E aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como que afiam a faca, amola a faca agora, agora eu vou amolar a espada cara, porque comigo é assim, uma mola é coisa grande, maluco, você pega assim ó, e vai passando aqui, passa cinquenta vezes do lado e cinquenta vezes do outro, tá? E aí depois ela vai tá pronta pra pegar o Francis, ó, o bravo bora. E aí pessoal, eu tenho o cutelo, eu vou falar um pouco sobre cada faca, depois eu vou voltar falando um pouco mais sobre algumas que eu vou selecionar, tá bom? Então, esse aqui é o cutelo, essa aqui é uma faca chefe, né, uma das mais utilizadas. Temos aqui uma faca de pão, um bolo, temos aqui um sudoku, temos aqui algumas facas de precisão, né, e aqui eu vou pra uma outra linha que eu tenho, também. Ah, uma outra faca chefe, essa aqui, tenho essa aqui também, que é uma faca também, bastante utilizada, tem uma outra faca de pão e bolo, essas coisas, tem uma outra santoku também, que é essa aqui, e outras facas de precisão. Tenho essa faca aqui, que é uma faca que eu comprei pra cortar tomate, ela é um pouco mais fina e mais leve do que a de pão, tá? Mas também serve. Tenho essa faca aqui pra sushi, aqui a shaira, lisa. Tenho essa outra facinha também aqui, que eu comprei mais porque achei bonita, tá vendo? E aqui tem uma faca pra desrossa também. E aqui algumas facas pra atornilhar, pra descascar também, né, tenho essa pedra aqui também de metal, que eu vou mostrar pra vocês pra que serve, tá vendo? E tenho aqui dois amoladores, eu tenho um amolador manual, eu tenho a pedra também, tá? E aqui mais dois, três tipos de lâmina que a gente utiliza na cozinha, que é a tesoura, o mandolini e o nosso querido descascador, tá? Começar logo pelo cutelo, que é uma faca muito bonita, nunca usei essa faca, é meu xodó. Tá vendo, pessoal? Ó, meu xodó essa faca. É uma faca muito bonita. Dá um prazer enorme poder pegar numa faca dessa. É uma faca muito linda, é uma faca maravilhosa essa faca. É uma faca japonesa, né, um cutelo muito bom. O cutelo é utilizado pra... É... ossos, né, pra quebrar ossos. Quebrar ossos, que é uma maravilha. Carnes com ossos, qualquer tipo de carne, né? Seja de... Um peixe muito grande, um... Uma ave, um carne bovina, Carne suína, enfim. Serve pra uma série de coisas, né? Mas é uma faca muito boa pra ser utilizada. Eu não utilizei essa aqui porque eu tenho muito ciúme dessa faca, então... Vou deixar ela sempre muito bem guardada. Bem, agora nós iremos agora pra faca chefe, né? Essa é a faca chefe, é uma linha profissional. Uma faca aí de 19 centímetros e meio. Uma faca bem leve, pra movimentos muito rápidos. Quando, né, por exemplo, batata, essas coisas, essa faca aqui... No caso essa, né? Que eu comprei ela, ela é um pouco mais leve. Mas é uma faca muito boa, um fio muito bom. É uma marca japonesa, bacará. Não tem no Brasil ainda, né? Não é uma faca barata. Com uma faca dessa, por aqui o jogo completo, deve estar custando aí mais de uns 2.000 ou 2.500 reais aqui. Fácil. Juntando por baixo. Tá? É uma faca utilizada pra tudo na cozinha também, tá? E aí, galera, uma coisa que é muito legal, pra vocês saberem, que não vejo muito o pessoal falando. Pra poder vocês saber se uma faca é boa, o centro da massa dela tem que estar aqui, ó. Se a sua faca não faz isso, significa... Ela pode até ser uma faca boa, mas ela não tem aquela qualidade, entendeu? A faca, quando ela realmente é boa, o centro da massa dela fica aqui, ó. Tá vendo? Então, isso significa que o eixo de corte da faca é muito bom, entendeu? Você não tem aquela dificuldade pra cortar alguns alimentos. Não é uma faca, pode ver, não. É uma faca muito boa, material do primeiro, um aço muito resistente, né? Então, é uma faca maravilhosa, gosto muito. E aqui nós temos a faca de pão, né, também, e bolo, que vocês já conhecem. Temos aqui a Santo Kuk, que é uma faca também muito utilizada na culinária asiática, né? Ela tem esses sucos aqui, ó. Tá vendo? Ela tem esses sucos aqui, não sei se vocês conseguem ver. Que serve pra quando você vai cortar alguns legumes, alguns alimentos, não ficar grudando, você tem que ficar tirando e perdendo tempo, entendeu? Então, o que você corta, ela já separa. É uma faca muito boa, tá vendo? Tem essa facinha aqui também, é uma faca que dá pra você, de repente, se você não tiver, faca pra desroça, pra fazer um filetar um peixe e tal. É uma faca que já serve, serve muito bem, viu? E temos aqui umas duas faquinhas também que servem pra descascar alguma coisa, tornear também. Eu tenho essa linha aqui também, que é a mesma linha dessa, mas é uma faca já um pouco mais pesada. Ela é uma faca já pra cortes um pouco mais rústicos, não tão delicados. É uma faca que é, tanto quanto aquela, ela é uma faca monobloco. O que é uma faca monobloco? É uma faca que ela é feita por um único metal, né? Ela é, tanto a empunhadura, né, quanto a folha da faca, ela é uma só, ou seja, ela é um monobloco, tá? E ela, o tanto também, tanto a empunhadura dela, é o mesmo metal do material da faca. Ela não tem nada aqui. Tá aqui, tá preto, mas é o mesmo material. Então, ela tem um peso legal. E serve, por exemplo, eu utilizo ela mais quando eu vou preparar alguns legumes, cortar algumas coisas mais firmes, né? Tipo abóbora e tal. É uma faca já que é um pouco mais grossa também. Mas aquela ali é uma faca um pouco mais cara do que essa, tá? Mas também não é uma faca barata, também é uma faca de linha profissional. Como vocês podem ver, ela tem a proteção aqui, ó. Pra que não, pra que não se machuque. Então, quando você faz isso aqui, você não corre o risco de colocar o dedo aqui. Um outro detalhe também, que é legal ressaltar, pessoal. Tem gente que pega uma faca assim, ó. Ou seja, quando você vai cortar, por exemplo, uma batata ou alguma coisa, essa faca, ela pode fazer isso. E no que faz isso, pode te cortar, né? Então, o ideal é que você mantenha firme aqui, ó. Tá vendo? Coloca o dedo aqui. E, ó. Aí não tem como fugir daqui, tá vendo? Então, eu pego assim na faca, protejo com esse dedo, tá? E aí tem o risco. E às vezes eu faço também assim. Então, depende muito. Mas não escapa, né? Ou colocar o dedo aqui, ó. Aí tem gente que pôr o dedo assim, tá? Não costuma cortar assim. Então, vale aí de pessoa profissional. Eu pego assim. Enfim, é uma faca muito boa, de um peso legal, pra cortes um pouco mais rústicos. Essa aqui é uma faca que eu não utilizo muito, né? Mas é uma faca muito boa pra fazer filé de... Pra fazer bife, filé de frango. É uma faca muito boa pra esse tipo de serviço, né? Pelo comprimento dela, né? E um outro detalhe. Eu vou voltar nessa faca aqui pra falar só mais alguma coisa. Quando você for comprar uma faca, o ideal é que você preste atenção na curva da faca. Quanto maior a curva do fio da faca, significa que você vai ter menos trabalho quando estiver fazendo esse movimento aqui, ó. Então, isso aí vai doer menos o seu pulso. Porque se a gente trabalha o dia inteiro cortando as coisas, chega uma hora que começa a dar algum problema, né? Não tem dinheiro, tem alguma coisa. Então, se a faca tem mais curva, é uma faca mais ideal ainda, um pouco melhor, para você fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Um outro detalhe também, galera, é não deixar a faca cair de ponta. Que isso aí vai desalinhar o fio da faca, né? Aqui é a empunhadura ou a ergometria da faca, tá? Enfim. E aí, se você deixar a faca cair, ela pode perder o fio, né? Quebrando a ponta também, dependendo, vai estragar bastante sua faca. Então, o ideal é que você tome bastante cuidado para que não aconteça isso, né? Não deixar a sua faca cair, cuidado bem dela, que não é barato. Temos aqui mais duas facas também, que servem para afilitar ou descascar. Depende muito, por exemplo, se você vai desossar uma ave pequena, como por exemplo uma codorna. O ideal é você utilizar uma faca assim, ó. Pequena, com uma ponta muito boa, porque é com que você vai trabalhar melhor, né? Para poder entrar na carne, né? Enfim, é muito boa esse tipo de trabalho. E aqui eu tenho a faca para tomate, que eu comprei uma faca um pouco mais fina. Tá vendo, ó? É um pouco mais fina do que essa, mais leve. Tem uma outra faquinha também menor, que serve para tomate, mas eu preferi comprar essa aqui. É uma faca boa. É da Tramontina, ela. E é uma faca que eu gostei bastante. Ela é ótima para cortar tomate. Aqui eu tenho a faca para cortar sushi. Ela não é a faca própria para, por exemplo, você tirar a pele do salmão. É uma faca que serve para você cortar o sushi. Quando você faz o sushi, você corta ele, entendeu? Porque a faca, para tirar a pele do sushi, ela só tem lâmina de um lado. Do outro, ela não tem nada. Porque é justamente para quando você fazer o corte, ela manter reto. Não ficar entrando, nem subindo, nem saindo fora da pele. Entendeu? Então, a pele sai perfeita. Então, essa aqui é uma faca exclusiva para sushi. E aqui nós temos a chara, o fuzil, né? Enfim, é uma lisa. A chara, ela serve para quê? Só para você manter e dar acabamento no fio. Porque quando você amola na pedra, faca, o fio fica irregular. Ele pode ficar tanto para um lado, quanto para o outro, ou torto. Então, eu, em um outro vídeo, eu vou fazer um vídeo só de como fazer um fio de uma faca, né? Como amolar uma faca. Mas, só estou dando mais uma dica antecipada, né? Porque o fio da faca, ele fica irregular. Então, a chara faz com que você regularize esse fio e mantenha esse fio, tá? E aqui, eu tenho uma faca que serve para desossa, na tramontina. É uma faca que eu utilizo para filetar peixes, para desossar frango. Mas, para desossar peixe, é ideal. Ou frango, qualquer coisa. É uma faca mais flexível que tem no mercado. E ela é um pouco mais fina e maior. Mas, essa aqui também faz um ótimo trabalho, tá? Caso você não tenha essa, você pode utilizar qualquer uma dessas facas pequenas, que também faz um trabalho bom, tá? E aqui, eu tenho essas faquinhas aqui. São faquinhas de preço bem de conta e vale a pena, né? É uma faquinha que serve para você tornear. Por que tornear, pessoal? Porque, a partir do momento que você tem uma faquinha mais precisa, você consegue fazer um acabamento melhor, fazer um desenho. Tem gente que faz arte com alimentos, né? Enfim. E ela serve bastante para você descascar batata e manter a batata em um padrão para que cozinhe todas ao mesmo tempo, né? E aí, aqui, pessoal, tem a pedra de amolá. Ela tem dois lados. Ela tem um lado mais, com os poros um pouco maiores e um com os poros mais finos, menores. E aí, é para você, você começa amolando de um lado, passa para o outro e depois para achar. Mas, isso aí, eu vou passar em outro vídeo. Tá? E aqui, tem um amolador portátil. Eu não utilizo muito, mas, numa hora que você não tem nada, serve. Né? E aqui, tem um negócio muito interessante, que poucas pessoas conhecem. É o metal, né? Esse metal é para quê, galera? É para quando você pegar, por exemplo, em alho, cebola, essas coisas que deixam a mão com um cheiro mais forte. Então, você vai, depois que você lavar sua mão com sabão, né? Para tirar sujeiro, você vai lá, passa na água aqui, né? E vai passando, passando na água corrente. E esse metal, ele libera um resíduo que faz com que sua mão não fique com um cheiro. Não fique com um cheiro. Sua mão fica com um cheiro normal. Sempre que usar, né, lavar, secar e guardar em ambientes que, ou colocar bainha, ou ter os lugares para guardar a faca, tá vendo? Que aí, sua faca vai ficar muito bem guardada. Ou você pode ter o sepo, tá vendo? Tá vendo, ó? E o ideal, galera, é que a faca esteja sempre bem seca, né? Não guardar a faca em lugares com outros metais, porque vai batendo e vai estragando o fio. Mas, enfim, galera, no próximo vídeo, eu estarei mostrando para vocês aí um pouco mais sobre a fiação de facas, né? As técnicas utilizadas, né? E aí E aí E aí E aí E aí